A paz ainda parece distante para a brisa e nada pode explicar o porquê, enquanto o público de travessia aguarda ansiosamente por alguma notícia boa na jornada da protagonista, novos acontecimentos mostram que ela ainda está andando em círculos na novela das nove. Nos próximos capítulos, Brisa vai ficar sem chão ao saber por Bia que ela e Otto estão noivos. Poucas coisas no mundo podem ser mais dolorosas do que descobrir que o amor de sua vida está de casamento marcado com outra pessoa, principalmente quando há pendências muito mal resolvidas após o término duvidoso. Claramente Otto e Brisa ainda trocam olhares apaixonados, mas uma força maior que eles impedem a reaproximação imediata, com direito a alguns ganchos desnecessários, incluindo o romance com Bia. Além disso, uma nova rodada de reviravoltas causadas por um exame de DNA deixará a novela com um sentimento estranho de déjà vu com cenas aparentemente repetidas. Monólogos, monólogos delirantes de Ari ao vento e um robô garçom para lembrar o público do contexto tecnológico do folhetim. Para piorar, a possível união entre Brisa e Kiara pode ser frustrada por uma gravidez inesperada. Até agora, não sabe qual é a verdadeira discussão sobre o metaverso em Travessia, e por algum motivo até as motivações de protagonistas e vilões são questionáveis, exceto pelo detalhe que une o povo em unisono o romance principal, se o clima já estava frio, Bia fará questão de acrescentar pelo menos 5 kg de gelo em um balde previamente gelado e jogar na cara de Brisa com o anúncio do casamento. Depois de um tempo vai ser difícil continuar apoiando Otto. Pois é, muita coisa mudou nessa novela aí, está quase indo para o buraco, né? Porque não sabemos o que a autora Guara Pérez vai fazer para mudar tudo isso aí. Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!